Uma liderança já consolidada em todas as regiões do estado. Um nome forte, parceiro dos municípios. Esse é o deputado federal Josimar Maranhãozinho. Na baixada e litoral norte do estado, muitos e empolgantes momentos. Começando por Cururupu, com a pré-candidata Ellen Maravilha. Em Apicum Azul, ao lado do prefeito Cláudio Cunha e o pré-candidato Jadeco, Carriata. Emoção e palavras de reconhecimento. Deputado federal Maranhãozinho, deputado forte, entendeu? E eu acredito que ele vai fazer tudo de bom para esse governo agora, justamente, do Jadeco. A gente já conhece o histórico do trabalho dele. E eu acredito que, sem dúvida, Apicum Azul está apoiado por pessoas competentes. Obras entregues, recursos alocados para o município. O litoral norte ganha um importante parceiro, que é o deputado Josimar Maranhãozinho. Para nós, é moral. Para nós, nos fortalece. Hoje, amanhã e sempre. Eu acredito no nosso projeto e tenho a certeza, se Deus permitir, que nós juntos possamos ser vencedores. Pois o nosso projeto político não é um projeto de poder, e sim um projeto popular. Um projeto para cuidar das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Em Pacuri, com o pré-candidato Márcio Ominho, um amigo do Projeto PL, um encontro de consolidação de um forte projeto político, uma multidão ouviu atenta as palavras do parlamentar, que reafirmou seu compromisso com o município. E em Serrano do Maranhão, com a pré-candidata Valcunha, força e sentimento. Ao lado de lideranças locais e do povo de Serrano, o Diretório Municipal do PL foi entregue, um símbolo de luta e renovação. E eu quero dizer ao Josimar, que o PL no município de Serrano vai fazer diferença, você pode ter certeza. O Maranhão vai conhecer uma nova gestão do PL no município de Serrano, a qual vai trazer muito orgulho para vocês. A cada um de vocês que aqui está, diga para o seu vizinho, fale lá no seu povoado do que você esculpou aqui. Para que essa nossa proposta possa se tornar uma proposta para toda Serrano. Porque se existe uma qualidade de educação do Maranhão, conhecida como o estado do Maranhão, é a palavra. Um parlamentar de todos os recantos do Maranhão. De pés no chão, pulso firme e atitudes concretas. Maranhão. 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 Maranhão.